A atenção foi dada a partida para o quarto pare do programa. Charlevois sobrou para a última colocação. Pesce Miove toma a ponta. Lá por fora Tiff tomou a segunda colocação. Flemington corre em terceiro. Kithrop, colada a cerca interna, corre em quarta e último Charlevois. As descrubridores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta. Pesce Miove mantém um corpo inteiro de vantagem. Tiff corre em segundo. Kithrop, a cabeça, corre em terceiro, avança por dentro, vai tentando a segunda. Passou para a segunda e tenta descontar para lutar com Pesce Miove. Na ponta, Pesce Miove mantém um corpo inteiro. Entram pela grande curva. Pesce Miove mantém um corpo inteiro, um corpo sem luz de vantagem por dentro. Kithrop corre em segundo. Lá por fora Tiff, a cabeça, corre em terceiro, avança por fora. Toma a segunda e tenta descontar sobre o ponteiro. Em quarto, lá por fora Flemington. Na última colocação, Charlevois. Ascentes passam a primeira para a segunda metade da grande curva. E na ponta, Pesce Miove mantém um corpo inteiro. Kithrop, arrancado um pouquinho para fora, avança e vem novamente lutar pela segunda. E tenta descontar sobre o ponteiro ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do clássico Breno Caldas. Lá por dentro, Pesce Miove mantém na meio o corpo de vantagem. Kithrop tenta avançar por fora. Pesce Miove vai se defendendo com cabeça e pescoço de vantagem. Kithrop avança por fora. Lá por dentro, Pesce Miove mantém na meio o corpo. Um corpo inteiro de vantagem para Kithrop correndo em segundo. Na ponta, Pesce Miove destacam-se dos demais. Só os dois. Lá por dentro, Pesce Miove tem um corpo inteiro. Kithrop tenta avançar por fora. E Pesce Miove vai se defendendo. O Kithrop vem outra vez. E o Pesce Miove se defende, mantendo a pequena vantagem. Pesce Miove insiste. Emparelha cruza a faixa final. Entre Pesce Miove e Kithrop, depois Charlevoar, Flemington, até o último que foi Tiff. Vamos aguardar o placar. Chegada difícil. Um final de tiras.